Não sei o que que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Por Deus como eu te quero, eu não posso te perder Que eu sinto muita sua falta Muita sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaços Está em pedaços Volte amor Que eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nesta solidão Volte amor Que eu sinto falta dos teus beijos Vem matar o meu desejo Tirar esta dor de dentro do meu coração Estúdio 100% Laser Não sei o que que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Por Deus como eu te quero, eu não posso te perder Que eu sinto muita sua falta Muita sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração está em pedaços Está em pedaços Volte amor Que eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nesta solidão Volte amor Que eu sinto falta dos teus beijos Vem matar o meu desejo Tirar esta dor de dentro do meu coração Que eu sinto falta dos teus beijos Que eu sinto falta dos teus beijos Eu não sei por que você briga comigo Será meu bem porque você não é feliz Eu que faço tudo para lhe agradar Mas não tem jeito, você vem me provocar Eu que faço tudo para lhe agradar Mas não tem jeito, você vem me provocar Será que estás arrependida Porque em sua vida já tem um novo amor? Se esses os problemas dessas brigas Não vai mais ter intrigas Adeus meu grande amor Será que estás arrependida Porque em sua vida já tem um novo amor? Se esses os problemas dessas brigas Não vai mais ter intrigas Adeus meu grande amor Eu não sei por que você briga comigo Será meu bem porque você não é feliz Eu que faço tudo para lhe agradar Mas não tem jeito, você vem me provocar Eu que faço tudo para lhe agradar Mas não tem jeito, você vem me provocar Será que estás arrependida Porque em sua vida já tem um novo amor? Se esses os problemas dessas brigas Não vai mais ter intrigas Adeus meu grande amor Será que estás arrependida Será que estás arrependida Porque em sua vida já tem um novo amor? Se esses os problemas dessas brigas Não vai mais ter intrigas Adeus meu grande amor Será que estás arrependida Porque em sua vida já tem um novo amor? Se esses os problemas dessas brigas Não vai mais ter intrigas Adeus meu grande amor Além muito além das estrelas Existe um mundo, outro mundo Onde não existe guerra Só paz e harmonia Além muito além das estrelas Não existe furtos Nem muros que divide uma nação Deixa, deixa, sinta A liberdade dentro de você Não se sinta aprisionado Leve a vida como deve ser Seja sempre você Você Além muito além das estrelas Existe um mundo, outro mundo Onde não existe guerra Só paz e harmonia Nem muros que divide uma nação Além muito além das estrelas Além muito além das estrelas Existe um mundo, outro mundo Onde não existe guerra Só paz e harmonia Além muito além das estrelas Não existe furtos Nem muros que divide uma nação Deixa, 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 sinta A liberdade dentro de você Não se sinta aprisionado Leve a vida como deve ser Seja sempre você 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 Quer levar Amado Júnior até a sua cidade? Ligue 7999 747791 Não faz sentido Você Me trocou por outra pessoa Me usou e jogou fora Assim à toa Me abandonou e diz que não me quer Se esqueceu E foi um grande amor na sua vida Nas horas que te chamei de querida E muito me amou como mulher E eu aqui Ainda sofro sua despedida Chorei demais com a sua partida No inverno frio sem o seu calor Você aí Nem lembra nossas noites bem dormidas Se esquece nossas vidas bem vividas No nosso ninho quente de amor E eu aqui Ainda sofro sua despedida Chorei demais com a sua partida No inverno frio sem o seu calor Você aí Nem lembra nossas noites bem dormidas Se esquece nossas vidas bem vividas No nosso ninho quente de amor Eu não sou capaz De te esquecer jamais De te esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz Eu não sei quem sou Sem o teu amor Sempre vou te levar Onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo Eu vou fazer de tudo Sempre por nós dois Pois sei que um dia Vamos ficar pra depois A gente vai se amar Eu te esperarei Pra gente se amar Mais uma vez Você é meu pai Você é meu pai Te amo demais Te amo demais As melhores lembranças só Você me traz Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim Não paro De te lembrar Essa canção Essa canção é sua Eu fiz só pra você Canção mais linda Que eu consegui escrever A gente vai se amar E eu te esperarei Pra gente se amar Mais uma vez E o chão cedei O moral de Uibaí Estourado Eu não sou capaz De te esquecer Jamais Pois em você Encontro A minha paz Eu não sei quem sou Sem o teu amor Sempre vou te levar Onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo Sempre por nós dois Pois em que um dia Vamos ficar pra depois A gente vai se amar Eu te esperarei Pra gente se amar Mais uma vez Você é meu pai Te amo demais As melhores lembranças só Você me traz Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim Não paro De te lembrar Essa canção É sua Eu fiz só pra você Danção mais linda Que eu consegui escrever A gente vai se amar Eu te esperarei Pra gente se amar Mais uma vez É tudo pra mim Consegui me ouvir Essa canção eu fiz Só pra você Vem! Vem! Aô meu Brasil querido Sem amor É verdade E eu nem perguntei Vieram me contar Que você saia Só pra me enganar E se for verdade Fala por favor Não duvido Alguém me falou Que sempre te viu Isso é verdade Não é fake Fala agora olhando na minha cara Que nunca me traiu Mas quando você Se arrepender Vai ser minha vez De te dar o troco Vai pagar dobrado O que fez comigo É totalmente errado É só lamento Tchau E obrigado É isso aí companheiro Tá doendo Mais um dia vai passar Chora cachorro É verdade É verdade E eu nem perguntei Vieram me contar Que você saia Só pra me enganar E se for verdade Fala por favor Não duvido Alguém me falou Que sempre te viu Isso é verdade Isso é verdade Não é fake Fala agora olhando na minha cara Que nunca me traiu Mas quando você Se arrepender Vai ser minha vez De te dar o troco Vai pagar dobrado O que fez comigo É totalmente errado É só lamento É só lamento Tchau E obrigado Amado Júlio É paixão sem mentir Olho pra essa chuva Caindo Me faz lembrar Do nosso amor Chuva que molha meu rosto E também Meu coração Será que ela está sozinha Ou se tem outro Em meu lugar Olho pra essa chuva Caindo Me faz lembrar O nosso amor Chuva que molha meu rosto E também Meu coração Foram momentos felizes Foram momentos de amor E só restou Entre nós dois Chuva que molha Chuva que molha meu rosto Chuva que molha meu rosto E também Meu coração Será que ela está sozinha Será que ela está sozinha Ou se tem outro Em meu lugar Foram momentos felizes Foram momentos de amor E só restou E só restou E só restou Entre nós dois Chuva que molha meu rosto E também Meu coração Será que ela está sozinha Ou se tem outro Em meu lugar O que ela está sozinha E só restou O que ela está sozinha E só restou Dizem que a Jamaica Leva o nosso reggae pro lado de lá Dizem que a Bahia Traça o reggae Jamaica pro lado de cá Dizem que a Jamaica Levou nosso reggae pro lado de lá Dizem que a Bahia Traço reggae e jamaica pro lado de cá Aqui a gente transa samba, reggae e rock'n'roll Fazendo essa massa e aos delírios sem pavor Aqui a gente transa samba, reggae e rock'n'roll Fazendo essa massa e aos delírios sem pavor Velho pop Marley já morreu, foi pro além E foi cantando reggae Bahia na jamaica Velho pop Marley já morreu, foi pro além E foi cantando reggae Bahia na jamaica Dizem que a jamaica levou nosso reggae pro lado de lá Dizem que a Bahia trouxe reggae e jamaica pro lado de cá Dizem que a jamaica levou nosso reggae pro lado de lá Dizem que a Bahia trouxe reggae e jamaica pro lado de cá Aqui a gente transa samba, reggae e rock'n'roll Fazendo essa massa e aos delírios sem pavor Aqui a gente transa samba, reggae e rock'n'roll Fazendo essa massa e aos delírios sem pavor Velho pop Marley já morreu, foi pro além E foi cantando reggae Bahia na jamaica Velho pop Marley já morreu, foi pro além E foi cantando reggae Bahia na jamaica Foi cantando reggae Bahia na jamaica Dizem que a jamaica levou nosso reggae pro lado de lá Dizem que a Bahia trouxe reggae e jamaica pro lado de cá Aqui a gente transa samba, reggae e rock'n'roll Fazendo essa massa e aos delírios sem pavor Aqui a gente transa samba, reggae e rock'n'roll Fazendo essa massa e aos delírios sem pavor A gente transa samba, reggae e rock'n'roll Dizem que não importa de me ver com outra Porque me difama Porque fala tanto assim da minha vida Se é que não me ama E me diz agora que não sou seu tipo Já falou demais Segue sua estrada, não fale mais nada e me deixe em paz Se você pensou que me enganou, o azar foi seu Se você mentiu, não fiquei sorrindo e você fui eu Para de falar pra não aumentar mais a confusão Segue sua estrada, não fale mais nada Você só maltrata o meu coração É o anjinho dos teclados com o melhor da seresta Dizem que não importa de me ver com outra Por que me difama Porque fala tanto assim da minha vida Se é que não me ama E me diz agora que não sou seu tipo Já falou demais Segue sua estrada, não fale mais nada e me deixe em paz Se você pensou que me enganou, o azar foi seu Se você mentiu Se você mentiu, não fiquei sorrindo e você fui eu Para de falar pra não aumentar mais a confusão Segue sua estrada, não fale mais nada Você só maltrata o meu coração Segue sua estrada, não fale mais nada Você só maltrata o meu coração Segue sua estrada, não fale mais nada Você só maltrata o meu coração Segue sua estrada, não fale mais nada Você só maltrata o meu coração Quanto mais eu choro, mais eu bego É prega de luxo, é sem almoço pra todo o Brasil Tô aqui outra vez Em frente ao espelho Com os olhos vermelhos O rosto de tanto chorar Chorou por alguém Que tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela assim Por isso que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela assim Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo A saudade de alguém De alguém que foi embora E eu não sei Se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Desse amor bandido Que ela em mim deixou Só ela foi embora A saudade ficou Chora, cachorro, velho Enquanto ela não volta Nós vamos tomar nua Choro por alguém Que tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela assim Por isso que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela assim Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo A saudade de alguém De alguém que foi embora E eu não sei Se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Desse amor bandido Que ela em mim deixou Só ela foi embora A saudade ficou Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo A saudade de alguém De alguém que foi embora E eu não sei Se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Desse amor bandido Que ela em mim deixou Só ela foi embora A saudade ficou Saudade ficou Saudade ficou Oh 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 Não esconda a telefona, não puxa de mim De repente uma desculpa por seus pais Que vá na casa de uma amiga, coisa assim E eu já pensei em um programa pra gente sair Entre sorvete e outros beijos na mão Vinha pro seu coração Já tem as entradas do armadilheiro E eu quero ver com você E quando a noite chegar a gente vai Em algum lugar, matar os desejos de se amar Felicidade outra vez, voltar sorrir Liga que vá dormir na sua amiga É natural E que seus pais não levam mal Eu quero é ter você pra mim Não me deixe fora da sua agenda no fim de semana Não esconda a telefona, não puxa de mim De repente uma desculpa por seus pais Que vá na casa de uma amiga, coisa assim E eu já pensei em um programa pra gente sair Entre sorvete e outros beijos na mão Vinha pro seu coração Já tem as entradas do armadilheiro E eu já pensei em um programa pra gente sair E eu quero ver com você E quando a noite chegar a gente vai Em algum lugar, matar os desejos de se amar Felicidade outra vez, voltar sorrir Liga que vá dormir na sua amiga É natural E que seus pais não levam mal Eu quero é ter você pra mim Entre sorvete e outros beijos na mão Vinha pro seu coração E até as entradas do armadilheiro E eu quero ver com você E quando a noite chegar a gente vai Em algum lugar, matar os desejos de se amar Felicidade outra vez, voltar sorrir Liga que vá dormir na sua amiga É natural E que seus pais não levam mal Eu quero é ter você pra mim Corpo de menino Olhar de mulher Olhar de mulher Que me fascina É meio que tão bela Ela sabe o que quer Ela me alucina Ela me faz perder a cabeça Quero seu corpo, carinho, seus beijos Quero seu corpo, carinho, seus beijos Eu quero é ter você pra mim Fazer amor Eu quero com ela Fazer amor Edivaldo dos teclados Corpo de menino Corpo de menina Olhar de mulher Corpo de menino Que me fascina Que me fascina É meio que tão bela Ela sabe o que quer Ela me alucina Ela me faz perder a cabeça Ela me faz perder a cabeça Quero seu corpo, carinho, seus beijos Eu quero com ela fazer amor Eu quero com ela fazer amor Eu quero com ela fazer amor Ela me faz perder a cabeça Eu quero seu corpo, carinho, seus beijos Eu quero com ela fazer amor 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 Você está curtindo Raíla, a musa da seresta Ao vivo Mais um dia que passa E o telefone não tocou Passeiam pela sala As marcas desse grande amor Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Pra que tentar fugir? Pra que tentar fugir de mim? Se eu sempre vou seguir na tua direção? Pra que tentar me esquecer? Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que? Mais um dia que passa E nada de você voltar A vida A vida não tem graça Eu vou morrer de te esperar Não há Não há lugar Eu vou morrer de te esperar Eu vou morrer de te esperar Pra que fugir de mim? Pra que? Você está curtindo Raíla, a musa da seresta Ao vivo Vim pra ouvir a falsa confissão Perante a santa imagem De alguém que pegou o meu amor Trocou por virgindade Trocou por virgindade Ontem mesmo ele me falou Que é a mim que ele deseja Mas acabou de entrar Com a outra na igreja Não posso suportar Que outra e não eu Eu caminhe pro altar Com o homem que é meu Preciso me conter Pra não desesperar Mas se o destino assim diz Tudo bem que assim seja Mas há um segredo aqui em mim Que causa dor tamanha É que eu trago um filho dele aqui Crescendo em minhas entranhas Inocentemente eu escondi Pra lhe fazer surpresa Deus me dê forças pra aguentar Essa tristeza Não posso suportar Não posso suportar Que outra e não eu Caminhe pro altar Com o homem que é meu Com o homem que é meu Preciso me conter Pra não desesperar Pra não desesperar Usa da Seresta e do Rocha Você deixou apenas um adeus Levou os sonhos meus O melhor do meu viver E tão distante em você Estou pensando Aqui estou lamentando O que eu devo fazer Amor Amor Foi bom demais Nossos momentos de prazer Hoje só restam Aqui no meu coração Lindos momentos Que eu não posso esquecer Amor Foi bom demais Nossos momentos de prazer Hoje só restam Aqui no meu coração Nem dos momentos Que eu não posso esquecer Não sei amor Por que te amo tanto Derramo todo meu branco Sem saber se ainda me quer Mas se me ama Não me faça mais sofrer Não posso compreender Seu desejo de mulher Amor Foi bom demais Nossos momentos de prazer Hoje só restam Aqui no meu coração Lindos momentos Que eu não posso esquecer Amor Foi bom demais Nossos momentos de prazer Hoje só restam Aqui no meu coração Lindos momentos Que eu não posso esquecer Que eu não posso esquecer Amor Amor Foi bom demais Nossos momentos de prazer Amor Foi bom demais Nossos momentos de prazer Hoje só restam Que eu não posso esquecer Amor Amor Foi bom demais Nossos momentos de prazer Hoje só restam Aqui no meu coração Lindos momentos Que eu não posso esquecer Amor Foi bom demais Nossos momentos de prazer Hoje só restam Aqui no meu coração Acordei sem você aqui Acordei sem você aqui Não entendi não Não sei o que houve baby Para agir assim Só sei que sofro Por esse fim Procuro entender Procuro não sofrer Mas não consigo não Por te querer demais De te esquecer Não sou capaz Eu não saberei viver Sem seu sorriso Seu amor Para e pense Pare e pense por favor Ainda existe Um eterno e grande amor Sem você aqui Sem você aqui É triste o amanhecer Sem sentido Sem sentido Se torna o meu viver Noite fria Noite fria Somente a solidão Companhia Do meu coração Solitário Solitário Que chama por você Volta logo Não quero mais sofrer Com você Acordei sem você Sem você aqui Não entendi Não entendi Não Não sei o que houve baby Para agir assim Só sei que sofro Por esse fim Procuro entender Procuro entender Procuro não sofrer Mas não consigo não Por te querer demais E te esquecer Não sou capaz Eu não saberei Eu não saberei Que Deus Sem seu sorriso Seu amor Pare e pense Por favor Ainda existe Um eterno e grande amor Sem você aqui É triste o amanhecer Sem sentido Se torna o meu viver Noite fria Somente a solidão Companhia Companhia Do meu coração Solitário Que chama por você Volta logo Não quero mais sofrer Tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL